Música 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 Oi, 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 oi É pra quebrar tudo o fogo de sarfo Oi, 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 oi Se chamou de dor em cima da sarfo Oi, 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 oi É uma briga, sem cura sobra Com a meia-vuelta, sem cura Se chamou de dor em cima da sarfo De novo em cima da cabeça Sem cura Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL